Imperatriz chega, Luiz Pacheco Drummond A força da sua presença está muito mais viva Dentro de cada um de nós Dá licença Alô, nação, né, pode né? Chegou! Sou índio, sou forte Sou filho da sorte Sou natural Eu sou natural Sou guerreiro, sou a luz da liberdade Camargo Sou índio, sou forte Sou filho da sorte Sou natural Eu sou natural Sou guerreiro, sou a luz da liberdade Camargo E hoje Hoje Vou colorir toda a cidade De alma pintada Eu vou Eu vou Eu vou Sou do amor De uma fantasia Trago um novo mundo de esplendor A magia da floresta E vem Enfeitando esta festa Cheguei Eu cheguei Ouro na emoção Simples na paixão Sonho e poesia E voando Boa na rua Se esse pô Esse jogo, essa dança Tá mais reto que no amor Vem comigo! Boa na rua Se esse pô Esse jogo, essa dança Tá mais reto que no amor E lá nas margens E lá nas margens Do Sena O Brasil a imagem De nudez e coragem E de os maluquios, enfim Misturavam-se assim Na mais linda paisagem E a plateia do Pins Como a Imperatriz Aderirá Na França O bom selvagem Deu um tom de igualdade Pra terminer E viverter Sou índio, sou forte Sou filho da sorte Sou natural Eu sou natural Sou guerreiro Sou a luz da liberdade Carnaval Sou índio, sou forte Sou filho da sorte Sou natural Eu sou natural Sou guerreiro Sou a luz da liberdade Carnaval E hoje Hoje Vou por a linda da cidade E a matemática Eu vou Eu vou Sou o caboclo Chegou uma fantasia Traga o novo mundo Que esclareceu A magia da festa Eu cheguei Dependendo nesta festa Cheguei Eu cheguei Por uma emoção Simples na paixão Sonho e coisa E a emoção Vem comigo Oh, Namor Sem esse bolo Esse jogo é essa dança A magia do que não vou Eu gosto assim Oh, Namor Sem esse bolo Esse jogo é essa dança A magia do que não vou E lá nas margens E lá nas margens E lá nas margens E lá nas margens O Brasil as margens De meu trecho e coragem Beleza, beleza, beleza E de uns marujos Enfim Misturamos-se assim Lá na vida A paz é pra mim E a plateia do Viz Com a Ribeira Cris Bateleão Vamos lá, Bateleão Eu sou bom, selvagem Eu tô de igualdade Pra ter, me ter, me perder Sou filho, sou forte Sou filho da sorte Sou natural Eu sou natural Sou filho, sou a luz da liberdade Bá, 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 bá Sou filho, sou forte Sou filho da sorte Sou natural Eu sou natural Sou bebê, sou a luz da liberdade Bá, bá, bá E hoje Hoje Vamos lá, minha espalhada Vamos lá, minha espalhada Vem comer, da rua Que me basta E, me pegando esta festa Cheguei Eu cheguei O tempo a sair Sempre da paixão Sim, só em Olha que a rival Boa 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 A CIDADE NO BRASIL